Música Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Com um velho boiadeiro Tocando a bonhada Tocando a bonhada eu vou Tocando os dias Pra poder sorrir Cada um de nós Cada um de nós compõe a própria história Cada ser que se carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para flor E esse é o programa Vitrine Regional E eu sou Sabrina Violeira Apaixonada por moda de viola E essa música Um clássico do sertanejo Na interpretação e na viola bem tocada Do nosso querido Almir Sater Mas vamos trazer o primeiro videoclipe do programa A dupla Jorge Neto e Cristiano De Rio Claro Estiveram recentemente ao vivo No programa Sertão na Cidade E fizeram a questão De fazer o lançamento do novo videoclipe Aqui no Vitrine Regional O título da canção é Só um Minuto Com Jorge e Cristiano Na sequência, Maurine Mendes de Orlândia Com o clipe Eu Te Esperarei Só te liguei pra saber Pra saber Se você se lembrar De quanta gente se conhecer Foi na mesa de um bar Tomando cerveja Estava com os amigos Cantando moda sertaneja Você chegou O tempo parou Pedir pra cantar uma Amor nacional no coração Vou te dizer o tempo todo Estou pensando em você Virou paixão, virou vontade Tá impossível Tá impossível esquecer Só um minuto que eu preciso Pra tentar te convencer Já passou um segundo Eu tenho pouco tempo pra te dizer Eu quero curtir, te levar pra sair Olhar nos seus olhos, te fazer sorrir Deitar no gravado, olhando pro céu Lembrar desse dia, escrever no papel Beijar sua boca, te fazer feliz Mostrar que você é o que eu sempre quis Mostrar que você é o que eu sempre quis Amor me diz, o tempo tá acabando E quando você pensa, eu tô aqui sonhando Com você dizendo sim Eu quero curtir, te levar pra sair Olhar nos seus olhos, te fazer sorrir Deitar no gravado, olhando pro céu Lembrar desse dia, escrever no papel Beijar sua boca, te fazer feliz Mostrar que você é o que eu sempre quis Amor me diz, o tempo tá acabando E quando você pensa, eu tô aqui sonhando Com você dizendo sim Eu quero curtir, te levar pra sair Olhar nos seus olhos, olhar nos seus olhos, te fazer sorrir Olhar nos seus olhos, te fazer sorrir Nem tá no gravado, olhando pro céu Lembrar desse dia, escrever no papel Beijar sua boca, te fazer feliz Mostrar que você é o que eu sempre quis Amor me diz, o tempo tá acabando E quando você pensa, eu tô aqui sonhando Com você dizendo sim Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Eu te esperarei E sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor Teu olhar, se eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Sem me dar conta eu regresso, paro e penso E eu confesso Espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincera E eu prometo Não me olha Depois que abrir essa porta Aí eu digo Se for não volta Em sete de setembro A tua amiga me ligou Me dizendo Que você estava morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Eu te esperarei Eu te esperarei E sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor Teu olhar, se eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Não quero nada Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou seu olhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor Teu olhar, se eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Você sintoniza a F3 TV Canal 31 em UHF Temos uma programação familiar E estamos presente em mais de 30 cidades da nossa região Continue conosco Muito obrigado A Mirage Sertãozinho As principais tendências da moda As roupas do dia a dia Uma vasta opção de vestidos curtos Vestidos longos Saias, calças, acessórios E uma linha incrível de camisas da marca do Dalina A Mirage A Mirage Atendendo a mulher moderna que precisa encontrar tudo em um só lugar Elegância, conforto, espaço e comodidade Atendimento personalizado e facilidade no pagamento Temos também tamanhos especiais Do 34 ao 50 Vestindo a mulher petit e a plus size No estilo casual ou moda festa A Mirage Sertãozinho Há 5 anos com estilo e bom gosto em moda feminina Avenida Antônio Pascoal, 730 A Mirage Sertãozinho A Mirage Sertãozinho A Mirage Sertãozinho Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalham As garças dão meia volta E sentam na beira da praia E o coitelinho não gosta Que o botão de rosa cai Essa belíssima canção foi eternizada na voz dos nossos saudosos Pena Branca e Chavantinho O Vitrine Regional é um programa que valoriza a música sertaneja E dá oportunidade para os artistas divulgarem o seu videoclipe O Vitrine Regional está no ar em TV aberta para toda a região de Ribeirão Preto Através da TVE, canal 31 em UHF E para a TV Excélsion, canal 9, net em Sertãozinho São 10 emissoras de televisão no estado de São Paulo e Minas Gerais Onde o Vitrine Regional está presente Quer divulgar o seu videoclipe na TV? Fale com a nossa produção Vamos agora trazer o clipe de uma dupla Que começaram a carreira ainda jovens em Sertãozinho E além de cantarem muito, são compositores de primeira Estou falando de Lucas e Luan Com o clipe da música Homem de Fé E na sequência, com outro cantor de Sertãozinho Edu Mineiro Com a música Se é Pra Falar de Amor Com produção do nosso querido André Do AZ Estúdio Vamos de boa moda no Vitrine Regional Segura! Chico, 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 Chico Xavier Chico, 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 Homem de Fé Chico, 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 Chico Xavier Chico, 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 Homem de Fé Por esse mundo passou Um homem de tanto amor Suas pegadas deixou Pra outros seguirem Pregou tanta paz Deixou tanta luz Dedicou sua vida Ao Mestre Jesus Chico, 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 Chico Xavier Chico, 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 Homem de Fé Chico, 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 Chico Xavier Chico, 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 Homem de Fé Foi muito perseguido, mas nunca desistiu Seu amor foi maior do que a dor que sentiu Quantos desesperados em sua porta bateram Suas mãos cheias de amor, ele sempre estendeu Chico, 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 Chico Xavier Chico, 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 Homem de Fé Chico, 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 Chico Xavier Chico, 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 Homem de Fé Nesse plano aqui, sua missão terminou Mas sua marca pra sempre, nessa terra deixou Quando sente saudades, faz assim como eu Cante essa canção, que o Chico renasceu Chico, 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 Chico Xavier Chico, 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 Homem de Fé Chico, 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 Chico Xavier Chico, 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 Homem de Fé Chico, Chico, Chico Xavier Chico, Chico, Homem de Fé 6 3 3 4 4 4 1 A CIDADE NO BRASIL O amor veio me ver, falou de você pro meu coração Não sei o que aconteceu, se ainda me deu uma chance com você Juro que eu não pensava um dia em te amar Foi despertar o meu interesse Se é pra falar de amor, não tenho preconceito Pra ter teu amor, pode ser do teu jeito Não vai embora, esquece da hora O mundo lá fora só pede agora Se é pra falar de amor, não tenho preconceito Pra ter teu amor, pode ser do teu jeito Não vai embora, esquece da hora O mundo lá fora só pede agora Eu e você Eu e você Só eu e você Juro que eu não pensava um dia em te amar Foi despertar o meu interesse Se é pra falar de amor, não tenho preconceito Pra ter teu amor, pode ser do teu jeito Não vai embora, esquece da hora O mundo lá fora só pede agora Se é pra falar de amor, não tenho preconceito Pra ter teu amor, pode ser do teu jeito Não vai embora, não tenho preconceito Não vai embora, esquece da hora O mundo lá fora só pede agora Eu e você Eu e você Só eu e você Para vencer, você tem que correr Cada pessoa tem que enfrentar seus próprios obstáculos Mas um amigo não deixa ninguém para trás O esporte inspira a vitória E a educação ensina a vencer Ajude a RBV Invista no futuro De milhares de crianças Solbrinil Fabricação, manutenção preventiva E recuperação de equipamentos de usinas E destilaria na moagem da cana Enhor меня A merda Conhecer Em Música Aqui uma pequena seleção de pagodes na viola Bem conhecido por todos os violeiros e amantes da música raiz Inclusive eu queria mandar um grande abraço para o meu mestre, meu professor Sidão Violeiro Ele que me ensinou os passos da viola, me ensinou a ser mais uma amante da música caipira E ele que me ensinou os primeiros passos da viola Um beijo Sidão para você E tem uma composição de minha autoria junto com o Sidão que chama O Que É Saudade Essa música está no Youtube, no Facebook, quem quiser acessar está lá Vou apresentar um pouquinho para vocês Saudade é o chicote no estado da paixão O pião aguentando o pulo no lombo do redomão Igual uma mula brava batendo os cascos do chão Troteando para todo lado, levantando o poeirão Para segurar essa fera tem que ser o campeão O Vitrine Regional é um espaço de divulgação de videoclipes da música sertaneja E está no ar em TV aberta para mais de 30 cidades da região de Ribeirão Preto Pela TV E, canal 31 em UHF Pela TV Excélcio, canal 9, NET em Sertãozinho E através das emissoras e programas parceiros TV Franca, canal 23, NET, TV Barretos, canal 31 em UHF Pela TV Onix, NET Cidade, canal 26 em São Carlos TV mais canal 3, NET Uberaba Canal 7, pela NET, São Sebastião do Paraíso TV Sul, canal 4, Rede Minas TV Libertas, canal 3, Pouso Alegre E a TV RP, canal 9, NET em Ribeirão Preto Você cantor ou dupla sertaneja está com um novo videoclipe? Quer divulgá-lo na TV? Fale com o Vitrine Regional E neste bloco estamos prestando homenagem a Tião Carreira e Pardinho Que é tida como uma das principais duplas da música sertaneja de raiz E inventores do pagode Considerados artistas de primeira linha no gênero Esse vídeo é uma raridade E faz parte dos arquivos da TV Cultura E do programa Viola Minha Viola Não suportando a saudade Meu bem, vile visitar Trazendo flores bonitas Pra o nosso amor enfeitar Distante dos teus carinhos Eu sofro tanto e reclamo Eu juro, minha querida Vou terminar minha vida Nos braços de quem eu amo Oi, paixão Nos braços de quem eu amo Nosso amor não tem limite Não sei onde vai parar Quanto mais você me ama Mas eu quero te amar Uma dor de cotoveiro Machuca eu e você Somos dois apaixonados Vive alguém ao nosso lado Fazendo a gente sofrer Oi, paixão Fazendo a gente sofrer O nosso caso de amor Está correndo o perigo Mas quem tem anjo de guarda Não cai nas mãos do inimigo Somente as forças ocultas Poderão nos castigar Sei que amar não é pecado Sei que amar não é pecado Deus está do nosso lado Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar E TV Excélsio E TV Excélsio Canal 9 NET Sertãozinha Além das emissoras e programas parceiros Em 10 TVs no interior de São Paulo e Minas Um abraço a todos Até o próximo programa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho